Hoje nós vamos falar do Despertar da Armadura do Dragão Marinho Despertar é bem diferente, né? A skill 2 dele, que custava 4 de energia Que inclusive eu achava ela a pior skill do jogo, né? Porque custa 4 e faz nada de dano Agora virou uma passiva, isso mesmo Nesse vídeo eu vou trazer uma gameplay pra vocês Mostrando aí como o Dragão Marinho ficou um pouquinho mais interessante Do que já é, afinal de contas o Dragão Marinho é um bom personagem Bem-vindo Cavaleiros Amazonas, a mais do canal do Nenx Santos e a Weakling Então bora lá falar aí um pouquinho do Dragão Marinho Então quando você despertar a segunda skill dele vai virar a terceira skill, né? Porque ela vai virar uma passiva E você vai dar o seu triângulo normalmente, tá certo? Usou lá o seu triângulo, calculou o dano Se o inimigo sobreviver, todo o dano de ataque físico, né? Que você causou, vai usar aquele soco, aquela mesma animação Aquele que chama do custo 4 de energia do seu segundo skill Como dano verdadeiro É até interessante Então é meio que ou eu vou eliminar o adversário junto com o time dele todo Ou pelo menos vou eliminar quem foi o alvo do triângulo É bem interessante Aqui eu vou mostrar pra vocês algumas combis Combinhos que você poderá utilizar Ele, afinal de contas, não é só caixão que dá pra utilizar o Dragão Marinho Depois que ele ficar despertado E quanto menos personagem em baixo custo você tiver Aqui eu tô usando a exclamação de Athena que tá pra teste Mas não é interessante Aqui seria mais interessante colocar uma Athena Pra eu já ativar a segunda skill aqui do nosso amigão Mas tô deixando aqui só pra vocês verem ele, né? Porque é isso, vocês vão ver ele em ação Uma gameplay a mais dele em ação, beleza? Bora lá então Vou mostrar aqui uma gameplay pra vocês, tá certo? Uma replay E aí a gente vai para uma gameplay Porque pelo menos a replay já vai estar mostrando tudo aí Que eu gostaria de mostrar pra vocês E talvez eu não tenha oportunidade de mostrar Ainda mais que uma replay bem rapidinha Que eu acho que o cara que assistiu na rodada 3 Então tá de boa Então o problema do Dragão Marinho ainda permanecerá O seu custo alto de energia, tá certo? Isso não muda Se eu enfrentar um time com Artemis Brilho Dá uma zica no custo de energia Porque eu não vou poder usar o Dragão Marinho na rodada 2 Que eu vou usar o buff da Artemis Que é build de caça aqui Mas normalmente eu vou usar a build de caça no Aldeba, né? Porque a Aldeba tem com time a sua skill 2, né? Pra quem não sabe Então no próximo ataque dele eu não poderia usar a skill 2 dele mesmo Então já combina aí com a build de caça o Aldeba, beleza? Então ok Eu coloquei aqui no Saga Maligno, né? O Saga Maligno ele não vai... É... Me perseguir O Orfeu ele já tá dando o dano aqui de ataque cósmico Isso é bem interessante E o Aldeba como ele dá os contra-ataques dele Vai ficar somando também No... Na passiva do Dragão Marinho, né? Então isso aí vai ser bem interessante Então já usei todos os contra-ataques aqui do Aldeba Que no montante é um dano bem interessante Se eu não me engano ele causou 50% do dano em... Que você causou, olha lá Eliminei esse aqui, foi só o Orfeu E finalizei lá com 90 mil mais 17 mil ali Isso ali foi graças ao Aldeba, o exclamação de Atenas Como eu já disse no vídeo dele Ele no SQ1 e o SQ2 Não brilha tanto, né? A gente pode ver o nosso adversário também aqui Que não tá deixando de energia pro adversário Não tá fazendo muita coisa A exclamação de Atenas é só mesmo pra usar a exclamação de Atenas Até chegar o balanceamento dele, né? Aqui eu usei a proteção do Muzin Que é o que eu acho mais interessante Sobreviveu E eu vou ativar minha passiva agora E finalizo Então tipo assim O Diagon Marinho Se você conseguir montar uma build Com baixa força de energia E consegue fazer muita coisa Que o Orfeu Ele consegue Como posso dizer É... Causar bastante dano Deixa eu usar Quantos já viram aí um pouquinho da formação da Atena E ela é um pouquinho flop Nessa situação Deixa eu usar a build aqui da Atena Só que aí eu vou ter que Acelerar aqui a minha Atena Pra ficar mais rápida Deixa eu diminuir aqui Um pouquinho a velocidade Aumento um pouquinho aqui Beleza Que aí eu vou aumentar mais ainda O dano Do Diagono Então vamos para uma gameplay agora Espero que vocês estejam curtindo A base do vídeo Pra deixar aquele like Aqui na descrição Se possível compartilhar Se quiser namorar pro canal também Tem ainda os links patrocinados Desses aí que estão aparecendo na tela Sempre o link fica na descrição também Caso você utilize Algum desses saques Beleza? Então bora lá Vamos aguardar aqui O nosso amigo Então o Dragão Marinho É tipo Ele ficou como o GM Por exemplo Até mesmo a Pandora Reforça um pouquinho Mas Não ficou tão top Assim porque eles não são ruins Então Você não vê grandes diferenças Igual foi com Com a Iora Com a Afrodite Com o Rada Que realmente eles Sem o CR Ficam injogáveis E depois O CR realmente Veio pra trazer eles pro meta Agora não O vibe do Dragão Marinho É que você tem mais um motivo Pra usar ele Como se você já não tivesse Algum motivo Pra usar o Dragão Marinho O Dragão Marinho dele É bem efetivo Não estou enfrentando Aqui Um Um Artemis Beleza? Então meu combinho Já fica Mais da hora De utilizar o Triângulo toda rodada Eu posso esconder O meu Cannon Aqui Pra Caso o Yoga Esteja mais rápido Do que eu O problema Aqui vai ser Só o Aldeba Né? Que O Aldeba Que é muito potente Ele dá com ataques Também, né? Inclusive Vai ser somente o Aldeba Que vai dar Ativar a minha passiva Né? Mas como eu estou com o Artemis Eu jogo primeiro Então eu vou ativar Aqui a caça Ó Eu estou primeiro Do que o Yoga Divino Dele Então beleza Ele vai querer Bater aqui No meu Orfeu Mas Então vamos esconder O Orfeu E ele só vai poder Congelar a Atena Né? Então eu uso aqui O Aldeba Divino Né? Que inclusive É o próximo Banner Né? Que eu acho Que vai ser muito top Aí infelizmente Já está causando Dano aqui Ao Aldeba Aí já dá uma frotadinha No meu dano final Né? Do meu Tiena Mas beleza Aí eu vou Será que eu vou Aqui no Tarnass? Vamos Vamos Que eu trago Pelo menos Não vai marcar ninguém Né? Então aqui Eu vou já No Yoga Divino Ou no Hada Acho que Vou no Hada Deixa o Yoga Divino Pra lá Né? Vou no Hada Estou com menos Dois de frutos de energia Por causa Do Buff E da Artemis Tá? De adição de frutos de energia Currada mais papel Também Né? Então eu só tenho Mais um contra-ataque Aqui pra ativar Vou ativar Com os Ricks Aqui do Do Shaq Se ele usar o ataque Em área dele Né? Ó Já deu Uma neutralizada Ali Bonita Né? Ó Deu mais contra-ataque Eu tinha mais dois Aí Já acabou Meus contra-ataque Vamos ver Se consigo finalizar Ali com o Orfeu Né? Agora O Tanatos Aí ó Ativando a passiva Dele Aí foi um dano Até razoável Né? Infelizmente Não vai dar pra usar O Dragon Marinha Porque Ele vem com o Shaq Agora Sabe? Oxi Virou lenda Ali Então a gente finaliza Não vai dar pra gente Usar Novamente O Triângulo Né? Mas se puder Não perceber O Denotanato Que é um personagem Bem tanque Né? Lembrando Que aqui É duelo sagrado Então o dano É menor Que o Aldebaran O... Tá vendo? Custo 5 Daria pra usar Né? Mas ele tem Com o Time Essa skill aqui Tá galera? O Orfeu Causaria mais dano Então a explosão E o Triângulo Seria muito mais Interessante Também Então olha só O que vocês acharam Do nosso Almigão Dragomarinho De CR Cara Eu gostei Muito Viu? Gostei muito Mesmo Arrebentou aqui Mas no nosso Indomínio Vai aparecer Né? Toma aí O Orfeu O Orfeu Sempre fica com a skill Ativada Ele sempre tem Um hit Ativado Ele sempre tem Um hit Ativado Pera que eu tô Percebendo Aqui Então a gente Achou bom Achou Achou que poderia ser Diferente Achou que seria Melhor Porque todo mundo Falava assim Nossa O Dragomarinho Ele poderia combar Com ataque físico Seria muito Quebrado Né? Se ele Acumulasse o dano Com ataque físico Imagina com Hipnos Com Tanatos Com Milho Divino Mas Ficou legal Ele acumulou Ataque físico Aí Porém É pra finalizar O adversário Caso ele não Seja finalizado É quase certo Que vai eliminar Alguém Beleza? Eu espero muito Que vocês tenham curtido A vibe do vídeo De hoje Para mais vídeos Estão ligados Tem alguns Esticados Nos cards Tem esses aí Na tela Também E Valeu Tchau